Olá galera, vocês estão no canal? Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho pra convidar vocês pra participar do sorteio que vai rolar do PlayStation 5 no domingo agora, dia 27, durante as lives que rolam aqui no canal. Geralmente ali a partir de 8 horas. Eu tô fazendo várias lives de Baldur's Gate, né? A galera já cansou, mas eu ainda não cansei, eu tô com as 150 horas de jogo. Mas essa live do sorteio deve ser uma live de bate-papo, até porque a galera não aguenta mais Baldur's Gate, né, cara? Então, eu convido você a participar, basta você entrar lá no Tipa, virar membro. Você pode entrar com até 12 tickets, o link vai estar aí na descrição, né? E cada ticket, né, cada mês corresponde a uma entrada no sorteio. Então, se você pode, uma conta, né, tem gente que, até que ninguém flodou, né? Porque o cara poderia criar várias contas ali e fazer 12 meses em cada conta, mas ninguém fez isso, né? Ainda bem que ninguém fez isso. Mas eu tenho que falar aqui pra galera que existe esse glitch aí na parada. Então, convido você a participar, né? É R$4,99, eu não vou aumentar o preço em cima da hora. Cada entrada no sorteio é R$4,99. Não tem maracutaia e não tem tanta gente, assim, participando, né? A maioria dos sorteios que rolam por aí tem, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas participando. Aqui no México tem 500 pessoas até agora, beleza? Esse aqui é o meu estúdio aqui, ó, pra quem ainda não viu. Eu botei essas placas aqui pra dar uma melhorada no som. Tava vendo aqui o Peperaio com ápice de pescismo. Falando nisso, tem vídeo lá novo no canal, né? Vai sair um vídeo novo lá falando da saga da minha 7900 XTX. Aquele ali é o meu poderosinho, né? O Poderoso Pro, o PS5 Pro, que eu montei. E, ó, prevejo que o Poderoso pode ter alguns problemas no Baldus Gate. Então, esse aqui é o ápice do pescismo. Assista lá o Peperaio. E, pessoal, eu vi muita gente falando, sorteio falso, sorteio falso. Esse videogame nem existe, ele vai dar o dinheiro, é o bote, é tudo armado. Pô, ó, pelo amor de Deus, né, cara? É, o console tá lacrado aqui, ó. Não tem essa de dar o dinheiro. Quem ganhar o sorteio vai receber o videogame, beleza? Então, mais uma vez aí, vocês pra participar. Esse é o segundo sorteio que a gente faz aqui no canal. Então, se você puder virar membro aqui do canal pra ajudar, tipo, na Twitch, na Kik também, né? Eu agradeço e ajudo muito o meu trabalho e a galera trabalhando comigo. E também, é claro, acessa lá a nossa loja, rbhistory.net. As coisas no AliExpress continuam passando, né? Muita coisa passando sem taxa, processador, SSD. Então, aproveita. Placa de vídeo também. Tem a RX 6800 XT e a 3080, que estão saindo lá por cerca de R$2.100,00. Então, dá uma olhada lá pra você não ficar chupando o dedo depois do Haddad que vai se atachar tudo, beleza? Então, pessoal, participa do sorteio aí. Dia 27, domingo agora. A gente vai estar ao vivo aqui e alguém vai ficar muito feliz, né? Tamo junto, galera. Um grande abraço. Até domingo. Fui! Fui!